E dessa vez você compra o seu carro semi-novo, viu? Aqui você tem muitas opções. O São Caetano Automóvel faz sucesso, não é à toa não. Eles realmente capricham, não só no preço, mas em relação ao procedente e à qualidade do carro. Tá certo, Alfredo? Exatamente. No garantia também de motor e câmbio por 3 meses ou 3 mil quilômetros. E a gente começa mostrando aqui, olha. Essa daí é uma Silverado 97. E a DLX completa com área de direção para R$ 23.900. R$ 23.900,00. Agora que você conhecer o carro, você se apaixona. Se é isso que você está procurando, já encontrou aqui na São Caetano Automóveis 100. Essa Kombi é uma Kombi-picape para você que trabalha, para você que precisa de espaço aí, olha. Essa vai te servir bastante. Isso, de ano 97, para R$ 9.900. R$ 9.900,00. Tá querendo comprar um Corsa? A gente tem um Corsa GL 95 aqui que tá uma graça. Esse carro tá novinho, hein? Tá bonito. Ele é GL 1.4, inclusive com ar-condicionado completinho, para R$ 9.400,00. R$ 9.400,00 é uma opção ágil, né? Porque é um carro pequenininho para a cidade, já com ar fica mais seguro, mais tranquilo para você. Agora vem aqui. Esse daqui é um Gol 1.097. Estou saindo quanto? Gol 1.097 MI, tá? Isso é muito importante. Para R$ 10.300,00. R$ 10.300,00. Esse também é um carro novinho, não é, Alfredo? E a gente ainda tem um tipo aqui. A gente tem tantos carros legais. Vem para São Caetano Automóveis e fazem o seu bom negócio. Esse tipo aqui, banco de couro. É um SLX 95 com ar-condicionado de direção hidráulica e banco de couro para R$ 9.900,00. É uma oferta do tipo. R$ 9.900,00. É uma oferta quem chegar primeiro e leva esse tipo. Fora esse, tem muito mais. O câmera já tá mostrando pra você. E ele vai tá te esperando de segunda a sexta-feira, das 8h às 8h. Sábado, das 8h às 6h. No domingo, das 9h às 2h. Lembrando que tem garantia, não é? Exatamente. Três meses pra você, hein? Avenida Goiás, 981, telefone daqui, Alfredo? 441 4077. Vem voando pra cá, São Caetano Automóveis.